E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, só pelo título vocês já perceberam que hoje eu vou meio que fugir um pouco do tema aqui do meu canal, né? Não tanto assim, mas eu fiz esse vídeo aqui bem naquele estilo teoria, então eu juntei dois universos diferentes para fazer uma suposta batalha, que no caso seria o Godzilla vs o Morte Rubra, porque eu percebi que aqui no meu canal tem muita gente que gosta desse universo do Godzilla e do King Kong, e então eu decidi fazer um diálogo com vocês sobre quem ganharia essa suposta luta, o Godzilla ou o Morte Rubra. E eu vou deixar claro aqui para vocês que esse vídeo não vai ter meio que um roteiro, ou seja, eu simplesmente vou anotar algumas coisas e vou comentar sobre esses dois gigantescos, entre aspas, monstros. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que informações como o nome da música e o nome do jogo vão estar aqui embaixo na descrição. Bom galera, agora de início eu vou deixar claro para vocês que eu não conheço muito desse universo do Godzilla, então se eu falar alguma coisa errada, por favor me corrijam aí. E recentemente todo mundo ficou naquele hype do King Kong vs o Godzilla. Quem será que vai amassar quem no filme? Só que eu pensei um pouco mais além. Eu assisti vários vídeos no YouTube sobre esse assunto e eu pensei, o que aconteceria se por acaso o Morte Rubra, que é um dos maiores dragões de como treinar seu dragão, enfrentasse o grandioso Godzilla? É claro que para isso a gente tem que dar uma simulada no poder desses dois para depois ver quem realmente ganharia. Lembrando que tudo que eu falar aqui é de acordo com o meu ponto de vista, e você tem total liberdade de discordar comigo. Primeiro, muitos inscritos lá do meu server do Discord perguntaram para mim se eu era King Kong ou King Godzilla. E eu não vou falar sobre isso agora, mas eu achei bem interessante o trailer do filme. E eu conversei com alguns amigos e eu perguntei para eles sobre o Morte Rubra bater de frente com o Godzilla. E alguns deles deram risada e falaram que era impossível um dragão de como treinar o seu dragão bater de frente com o lagartão. Mas eu pensei comigo mesmo, se o Godzilla vai bater de frente com o gorila, por que ele não trombaria um dragão, que por sinal é quase do tamanho dele? E ainda por cima tem um enorme poder de fogo, sendo que o Kong não tem nenhuma habilidade. Então com certeza essa batalha seria bem acirrada. E eu acho que o Godzilla já é, entre aspas, um dragão. Mas sei lá, eu acho que ele está mais para uma lagartixa de Chernobyl. E em relação ao tamanho deles, pelo que eu vi, o Morte Rubra é um pouco menor que o God. Só que eu assisti aquele filme Godzilla Rei dos Monstros e cara, a única coisa que eu posso fazer é bater palmas. Que filme incrível, meus amigos. E até então eu não sabia muita coisa sobre esse universo. Porque para quem não sabe, eu assisti poucos filmes dessa pegada. E olha, eu assisti aquele primeiro filme do King Kong. Depois eu assisti o novo, que é o Kong Ilha da Caveira. E depois por último, eu assisti esse Rei dos Monstros. E eu não fazia ideia de como o Godzilla é tão poderoso. E eu vou dar um pouco de spoiler, mas em uma das cenas lá, na verdade nas cenas finais, o Godzilla chega todo vermelhão lá, cheio de radiação. E simplesmente começa a explodir jogando longe, derretendo tudo pela frente. Aquilo foi sensacional, tirando também que ele derrotou aquele dragãozão de três cabeças lá enorme também. Mas é aí que eu me pergunto, se ele derrotou lá o dragão alienígena, então ele derrotaria facilmente um gorila gigante. Não sei o que deu nos produtores para colocar esses dois em combate. Mas eu vi muita gente falando que no final eles vão se juntar para derrotar outro personagem. Que no caso, vai ser um vilão que eles vão ter em comum. Na real, eu nem sei se é isso mesmo, porque a galera é cheia de teoria, né? Mas, então encerrando esse assunto sobre o universo do Godzilla, chegamos agora ao como treinar o seu dragão. Será que o vilão do primeiro filme da trilogia conseguiria tancar aí a lagartixa bombada? Primeiramente, vamos levar em consideração que são universos distintos. Ou seja, é óbvio que o nível de poder dos dois são de acordo com o meio em que eles vivem. Olha, falei bonito até. Resumindo, o Godzilla é forte para o universo dele, e o Morte Rubra é forte para o universo de como treinar o seu dragão. Então, a gente não pode comparar esses dois em questão de habilidade. E como eu já disse para vocês, eu não sei muito sobre o universo do Godzilla. Então, eu fui pesquisar no Google qual é o tipo de poder que ele tem. Porque lá no segundo filme dele, eu vi que ele solta um tipo de fogo barra raio atômico pela boca. Que simplesmente destrói facilmente qualquer coisa sem muito esforço. Aí eu fui ter uma noção do Morte Rubra, e ele só solta algumas explosões de gás metano. É claro que eu não vou diminuir ele também, mas vamos cair na real, né? De um lado, a gente tem um lagarto pique Felipe Franco. E do outro, um dragão gigante, nervoso, que solta fogo para todo lado. Vocês acham equilibrado? Eu, é mais ou menos. E é como eu disse agora há pouco. Se o God vai enfrentar o King Kong, por que o Morte Rubra não aguentaria ele também? Aguentar pode até ser que aguente. O problema é que o bicho solta radiação, mano. E no final do primeiro filme de como treinar o seu dragão, a gente viu que ele quase foi explodido por dentro com apenas alguns tiros do Banguela. Imagine então o que o Godzilla pode fazer com ele com apenas um disparo. Meu amigo avassalador. Brincadeiras à parte, mas sinceramente, eu acho que o Lagartixa facilmente ganharia um duelo contra o Morte Rubra. Mas sei lá, também às vezes a gente olha muito de um lado e esquece do outro. Lembrando que o Morte Rubra foi um dos dragões mais poderosos já mostrado em todo o universo dos dragões. Então ele não fica muito pra trás. Porém, isso não vai mudar o fato dele ainda ser menos poderoso que o Godzilla. Apesar que lá no filme, aquele bicho de três cabeças, que eu não vou lembrar o nome agora, era com certeza muito mais forte que o Godzilla. E ele foi derrotado. Pra mim aquilo não fez sentido, porque pensa, um dragão alienígena que solta raio por todo o seu corpo e vai formando tempestade por onde anda, perde pra um lagarto que tomou umas doses de radiação? Mas nunca. Porém, isso se chama poder do protagonismo. E a gente vê isso também como treinar o seu dragão. E não que isso seja ruim, mas de alguma forma eu acho que finaliza o filme de uma forma mais simples. E hoje em dia, são poucos os filmes que o vilão vence no final, mas quem somos nós pra reclamar de alguma coisa, né? Agora em relação às fraquezas, eu não sei quais são os pontos fracos do Godzilla. E eu acho que ele nem deve ter muita fraqueza. Já o Morte Rubra possui várias aí, que pra quem não conhece, eu recomendo vocês assistirem o Guia dos Dragões, que eu fiz sobre ele aqui no canal. Tá muito interessante e vai tá no card aqui em cima pra quem quiser saber mais sobre ele. Bom, pessoal, como eu disse aí então, nesse suposto duelo, quem ganharia aí com os três pontos na frente seria o Godzilla. Não tô dizendo que ele ganharia fácil, é claro que o Morte Rubra ia dar um pouco de trabalho, mas cara, ele solta radiação, raio e ainda tem um tamanho colossal. É óbvio que ele ganharia a batalha, mas é como eu já expliquei, no universo dele, ele é sim o mais forte já mostrado. Então, baseado onde ele vive, o nível de poder dele é diferente do Morte Rubra, que foi projetado para ser poderoso apenas no universo de como treinar o seu dragão. Aí, no caso, ele é extremamente forte para o mundo dos dragões, mas acaba sendo fraco comparado ao poder do universo do Godzilla. Mas isso já era de se esperar que o God ganharia o duelo entre esses dois, mas a intenção do vídeo foi entreter vocês e supor uma batalha pra esses dois gigantes aí dos filmes. Espero que tenham gostado desse vídeo diferenciado, dando mais ênfase em um tema diferente do que vocês estão acostumados. E se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Mais uma vez, eu venho dizer que o universo do Godzilla é novo pra mim, então pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas mesmo assim, deixa aqui nos comentários quem vocês acham que ganharia essa suposta batalha, o Godzilla ou o Morte Rubra. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!